Seis horas e vinte e três minutos, estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias. Olha gente, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em uma área de mata lá na Avenida das Flores. A Samara Maciel é quem traz as informações pra gente na tela do Seis Horas. Segundo os policiais militares, a vítima aparentava ter 20 anos de idade. O corpo estava com sinais de estoncamento. O homem que até o momento não foi identificado, foi atingido com várias facadas pelo corpo e amarrado. O corpo dele foi encontrado enrolado neste carpete, próximo a essa área de mata na Avenida das Flores. Pedreces que passavam aqui pelo local sentiram um forte odor e logo acionaram a polícia. Volto com você. Daqui a pouquinho então a Samara vem aí com essas informações. A gente vai saber o que houve aí de ocorrências, quais foram as principais manchetes no interior do Estado. Em Presidente Figueiredo, região metropolitana aqui de Manaus, um homem foi preso depois de embebedar. E olha só, ainda manter relações sexuais com uma menina, gente, de apenas 12 anos de idade. Vamos ver. Tiago Leão Amazonas, de 23 anos, está preso aqui no 37º DIP, suspeito de ter mantido relações sexuais com uma garota de 12 anos. Segundo informações da polícia, o caso só foi descoberto porque a mãe veio até a delegacia prestar depoimentos dizendo que sua filha havia saído de casa, deixando o milhete dizendo que não iria mais voltar. Ela foi vista com Tiago andando pelas ruas de Presidente Figueiredo. Até então, os dois estavam sendo procurados pela polícia. Quando a filha avistou a mãe na delegacia, veio a seu encontro e disse que estava morando com Tiago em um apartamento. Ele se apresentou e em depoimento disse que os dois ingeriram bebidas alcoólicas e mantiveram relações sexuais. Ele está preso aqui no 37º DIP e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson. E olha, a polícia tem registrado muitas ocorrências de tráfico de drogas no interior. A gente vai para Manacapuru agora, onde o Marcelo Bezerra traz essas informações para a gente. Marcelo. Durante o fim de semana do período da Semana da Pátria, policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar fizeram várias apreensões de drogas em Manacapuru e também no município de Capiranga. A taxista Alana dos Santos, de 29 anos, foi presa, acusada por tráfico de drogas. Ela vinha de Manaus em direção a Manacapuru em seu veículo na estrada Manuel Urbano, quando ela demonstrou uma atitude suspeita. Os policiais abordaram e revistaram o automóvel e encontraram um quilo de cocaína. Isso mesmo, um quilo de cocaína. Ela foi autuada em flagrante e trazida para o 31º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuada por tráfico de drogas e ficará à disposição da justiça. No município de Capiranga, na tarde do último sábado, a polícia prendeu um casal acusado por tráfico de droga. Mário Franco Alencar, de 24 anos, e Elquilene Pereira Marques. A polícia chegou até eles através de um usuário que mostrou a atitude suspeita na Avenida Manuel Loureiro. E ao chegar até esse suspeito, os policiais perguntaram onde é que ele comprou a droga. E esse usuário levou até a casa desse casal. E ao chegar lá, olha só aí nas imagens que os policiais encontraram. Oxi, trouxinha básica de cocaína, televisores, celulares e balança de precisão. Eles foram levados para o 32º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados por tráfico de drogas e ficarão à disposição da justiça. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações direto de Manacapuru. Eu volto agora para a presidente Figueiredo, porque o fim de semana foi bem violento por lá, né? O Jackson Salva a Terra é quem traz novamente aí as informações para a gente. Jackson? Pois é, o final de semana foi bastante violento pelo interior do estado. Começamos por Rio Preto da Eva, onde dois homens foram assassinados no quilômetro 7 da ZF-01, que fica no quilômetro 53 da M-010. Segundo informações da polícia, o crime teria acontecido na madrugada de sábado para domingo. Ele suspeito de acerto de contas, já que os dois eram envolvidos com tráfico de drogas. No município de Fonte Boa, um homem identificado como Josiano Oliveira foi brutalmente assassinado com 35 facadas. Não satisfeito, o assassino ainda ateou fogo na vítima. A polícia prendeu um dos suspeitos, que estava com os objetos furtados da vítima. E o caso está sendo investigado. Ainda no interior do estado, só que no município de Tabatinga, um homem não identificado estava em uma boate, quando outra pessoa chegou e desferiu várias facadas pelo corpo da vítima. Ele ainda chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso está sendo investigado. Essas são as informações do interior do estado. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Jackson. Salva a terra. Está aí o giro dos nossos repórteres pelo interior. A gente vai falar de coisa boa agora, né? Porque no fim de semana teve aí a Festa da Castanha lá no município de Beruri. Vamos ver como foi. O município de Beruri, a margem esquerda do Rio Purus, realizou neste último final de semana a nona Festa da Castanha. Foram dois dias de evento onde reuniu milhares de visitantes vindo do município, os vizinhos e da capital. No palco principal, aconteceu a tarde dançante, com várias atrações. Um dos grandes momentos da festa foi o concurso da Miss e Mr. Beruri. Os concorrentes deram um show na passarela. Os vencedores da Miss e Mr. Beruri foram a Taiene Damascena e o Mr. André Salles. A prefeita do município, Maria Lucie, realizou a entrega das premiações. A festa encerrou com um grande show pirotécnico. Bacana, né? E olha, teve também o Campori no Rio Preto da Eva. O feriado prolongado foi marcado pela participação de milhares de jovens e adolescentes do Amazonas e também de Roraima. Foram cinco dias de muita reflexão e desafios. Jovens e adolescentes entre 10 e 16 anos procuraram sair da rotina e se apegar ainda mais à vida religiosa. O sétimo Campori aconteceu em Rio Preto da Eva e reuniu participantes do Amazonas e de Roraima. O estudo sagrado foi levado a sério, mas teve tempo também para a diversão nas gincanas dos desbravadores. Eles estão saindo hoje cheios de esperança no coração, alegres para continuar motivados, avançando e crescendo para a honra e a glória de Deus. A deficiência auditiva não foi empecilho para a Tainá e esse grupo de surdos. Eu me sinto muito feliz porque esse Campori teve inclusão com os surdos. Então conseguimos entender tudo na nossa língua com a tradução e a interpretação. Então nós percebemos que podemos no futuro voltar e ensinar outras pessoas, explicar o que é este evento. Nós trouxemos uma equipe com três tradutores e intérpretes para ficar transmitindo em Libras o evento, tanto pela internet, pelas redes sociais e Facebook, quanto aqui no evento, para que eles participem de todo o evento, tanto das atividades físicas e das atividades espirituais que são os cultos. Houve ainda quem viesse de longe e enfrentasse um dia e meio de viagem a pé só para participar do evento. Esse grupo veio de uma comunidade depois de Pacaraima, em Roraima. Foi um sonho realizado, enfrentamos muitas dificuldades em relação financeira, mas tivemos vários apoios lá da nossa cidade, dos comerciantes. E chegamos aqui, estamos muito felizes, participamos de todas as atividades e estamos aproveitando muito tudo o que o Campori tem a nos oferecer. Deus motiva a nós de chegar até o Campori. É meu primeiro Campori, mas seja muito mais, porque, amor de Deus, ele vai até onde o sentimento alcança. Este é o último encontro do ano. Aqui se reuniram os jovens e adolescentes dos estados do Amazonas e Roraima. A partir do próximo evento, cada estado ficará responsável de realizar seu próprio encontro. Shows musicais e o tradicional batismo nas águas abrilhantaram a programação noturna. A cada dois anos, cerca de 9 mil jovens e adolescentes estreitam laços e aprendem a viver em comunidade. Encerrado, o sétimo Campori de Perdonadores, Abraão Fiel, estreou! Olha, agora, infelizmente, a gente volta a falar de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes que têm sido comuns aqui no nosso estado. Desta vez, aqui na capital, um padrasto foi preso, suspeito de abusar a própria enteada. Agora, Samara Maciel traz os detalhes desse caso para a gente. Em depoimento, a menor disse que os abusos começaram aos 8 anos de idade. A cunhada da vítima percebeu o comportamento diferente nos últimos dias da menina. Ela conversou com ela e logo ela contou sobre os abusos do padrasto. Ela encorajou a vítima a contar sobre esses abusos à mãe, que em seguida vieram até a delegacia registrar boletim de ocorrência. A ocorrência iniciou-se pela parte de umas 11 horas da manhã. Ao tempo de nós deslocarmos na casa dele, fazer a detenção, deslocar para a delegacia do menor, ela ser ouvida e ainda está por finalizar ainda lá na menor vítima. Os policiais militares cercaram a casa da família para evitar que o suspeito fugisse do local. O mesmo não negou os abusos com a enteada e logo foi encaminhado à delegacia especializada em crimes contra crianças e adolescentes. Obrigada, Samara, pelas suas informações. As ocorrências, infelizmente, não param por aí. Eu vou voltar a falar ao vivo com a Bárbara Mitoso, que traz novas informações para a gente. Bárbara! É isso mesmo, Mariana. Bom dia novamente. Olha só, eu começo o resumo de ocorrências na zona sul da capital, no bairro Educandos, onde houve um intenso tiroteio e dois homens acabaram sendo baleados. Segundo informações de moradores, foi realmente um momento de pânico, medo e terror para todos eles. Testemunhas relataram que a motivação desse tiroteio é a disputa de tráfico de drogas e também de facções criminosas. Mariana, a polícia investiga esse caso. E agora na zona leste da capital, olha só o que aconteceu. Um homem de 39 anos, ele jogou óleo quente na esposa dele, uma mulher de 35 anos. Segundo a polícia, foi ela quem ligou para poder denunciar o marido. Quando a polícia chegou no local, o homem já não estava lá. Então, ela foi levada para o hospital e, quando já estava medicada, os policiais voltaram até a residência e o homem estava lá na casa do casal. Ele foi encaminhado para a delegacia especializada em crimes contra a mulher. Agora, Mariana, vale ressaltar que as mulheres que estão aí sofrendo qualquer tipo de violência, é importante que denunciem o quanto antes, antes que algo pior aconteça, né Mariana? Volto com você. Com certeza, Bárbara, que absurdo esse caso e que ele permaneça preso por um bom tempo, que é para aprender, né? Pô, é o que a gente sempre fala aqui, problemas com esposa, problemas com marido. Se não der certo, deixa a pessoa livre, né? Mas não precisa machucar desse jeito. Você vai ver no próximo bloco, mais de 2 milhões de brasileiros sofrem com o colesterol, que pode levar o paciente a sofrer um derrame ou até mesmo infartar. Infartar, é isso mesmo, são 6 horas e 35 minutos, nós voltamos já.